Cabe ver, no início do século passado, já teve epidemias de febre amarela, portanto, há uma vulnerabilidade grande. De certa maneira, comparativamente com outras arboviroses, principalmente dengue, zika, nós temos alguma imunidade que não temos com as outras, porque existe a vacina. E a vacina está a ser feita, portanto, antes era dirigida apenas para as pessoas do risco, as pessoas viajantes, etc., mas nós já estamos a alargar a vacinação. E creio que é nesse sentido, o alargamento das vacinas. Não vamos fazer ainda campanha de massa de vacinação, de aberturação em massa, porque não temos ainda essas condições, mas dos profissionais e em determinados grupos, nós estamos alargando as leques nas crianças, portanto, estamos a criar um programa que permitirá, de facto, aumentar a imunidade. Mas, de todo modo, serve também aquilo que nós fizemos em relação à febre amarela, serve também para as outras arboviroses. O trabalho, a ação diária no terreno de luta anti-electorial deverá continuar. Obrigado. Obrigado.